Música Cruzamento direto do Vinícius Pacheco, bem aberto, sobe de cabeça para tirar o Murilo Henrique. O contra-tate pode ser interessante do Nova Iguaçu, tem liberdade para avançar pelo meio de Campo Rabinho. Levantou a cabeça, pediu a grana, recebeu, está dentro da área, finalização de cabadinha. Gol, é do Nova Iguaçu, Adriano Camisarove, o matador da laranja da bachada. Ele dominou, olhou o goleiro, esperou o momento certo, deu um tapo e foi para a galera do laranjão. Adiantou a bola, derramou, falta forte do Eric, está na cara do gol de Anacan, vai invadir sozinho a área. Invadiu de Anacan, tirou do goleiro, agora fugiu. Gol, gol, rolão do Nova Iguaçu. Aos 49 minutos do segundo tempo, a jogada de contra-ataque construída com rapidez. A bola sobrou limpa, pediu faz Ronan, faz Ronan. E ele fez, mandou para o fundo.